Depois de 40 dias perdidos na floresta amazônica da Colômbia, quatro crianças indígenas foram encontradas vivas nesta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo presidente colombiano Gustavo Petro. O presidente escreveu no Twitter, uma alegria para todo o país. Apareceram com vida as quatro crianças que estavam perdidas há 40 dias na floresta colombiana. Também publicou uma foto de vários militares e indígenas que participaram da operação de busca para encontrar os irmãos de 13, 9, 4 e 1 ano. Estão recebendo atendimento médico. Estão em São José del Guaviare para a primeira revisão médica. Se os médicos recomendarem, serão levadas para Bogotá ou Vila Vicencio. Estão fracas. Vamos deixar que os médicos avaliem e veremos. As crianças viajavam com a mãe e outros dois adultos em um avião que caiu em 1º de maio na densa floresta do sudeste do país. Diferentemente dos maiores de idade, seus corpos não estavam na aeronave. Uma grande operação de buscas foi montada para tentar encontrar os sobreviventes. Socorristas encontraram sinais de que as crianças estavam na região, como pertences delas, um abrigo improvisado, pegadas e frutas mordidas. Aboque é um abrigo improvisado. Você pode ir para o processo de estimação de acero. Como se indicar o abrigo descoberto do mundo. Estaba com a minha espada em um avião de alegria.